Tá difícil fugir de notícias sobre a Virgínia Fonseca, mesmo que você não goste de notícias sobre a Virgínia Fonseca. Já teve o caso da base, o caso do irmão tendo um caso, e agora é um caso envolvendo Evaristo Costa e o marido dela, o Zé Felipe. Começa assim, Evaristo deu uma cutucada em Virgínia, depois que a influenciadora postou um vídeo da filha Maria Alice tomando vacina, dizendo que a menina preferia ficar no colo da babá do que no dela. Ele escreveu assim, Já ouviram falar? Mãe é quem cria? E isso fez a Virgínia ficar com ódio, ela apareceu chorando nos stories, dizendo que estava sendo diminuída como mãe. Zé Felipe foi lá e defendeu a esposa e até xingou Evaristo, de uns nomes que eu não posso dizer aqui, porque aí o YouTube não vai achar muito bom. Mas aparentemente a confusão acabou, Evaristo pediu desculpas pelo comentário, ainda que não tenha citado a Virgínia. Mas diz pra mim, nessa confusão, você tá do lado da Virgínia, do Evaristo, ou tá do lado da treta?